Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 5, 2 Deus não nos fez para vivermos como eremitas em uma caverna. Ele nos projetou para que mantivéssemos relações de amizade, fraternidade e comunhão com as pessoas. Por isso, a igreja, o corpo de Cristo, é tão importante, pois é nela que somos atraídos uns aos outros em amor e mútuo encorajamento. Fomos feitos para participar da vida uns dos outros. Charles R. Swindle